E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo sobre Sun e Moon. Na última quinta-feira, o site oficial de Pokémon revelou diversas notícias, como vocês já devem estar cansados de saber. Fiquem tranquilos, não vou voltar a esse assunto. Hoje falaremos apenas sobre o mapa da região de Alola, que conforme divulgamos há algumas semanas, possui um arquipélago, formado por quatro ilhas paradisíacas e uma artificial. O mapa completo foi mostrado ontem e me agradou bastante. Tanto pelo tamanho, quanto pela beleza da arte. E agora, com uma versão em alta definição, farei uma análise completa dele, destrinchando os mínimos detalhes. Vamos começar tentando identificar todos os centros Pokémon de Alola. Eu contei 14, e vocês? Assim, imagino que seja possível que exista um total de cidades entre 15 e 20, que é mais ou menos a média das gerações desde a Era DS. Uma das ilhas, a mais à esquerda, parece possuir apenas um centro Pokémon, o que a tornaria menos explorável e, possivelmente, lar de algum Pokémon lendário, como veremos daqui a pouco. Uma outra possibilidade é que as ambulâncias Pokémon, cujo esboço vimos nos trailers de anúncios de Sam & Moon, funcionem como centros Pokémon móveis, espalhados pelas localidades mais afastadas. Logo de cara, o que chama a atenção no mapa é a Ilha Artificial Central. Minha primeira ideia é de que ela seria a Liga Pokémon do continente. Isso faria sentido, já que Alola é um arquipélago e uma liga centralizada tornaria o deslocamento dos treinadores mais fácil e democrático. No entanto, se isso for verdadeiro, Sam & Moon seriam as primeiras versões sem Victory Road, ou então, ela seria o próprio prédio maior. Uma opção a isso é de que a Liga fique escondida no final de alguma das diversas montanhas que o mapa nos apresenta, e essa ilha passa a desempenhar um outro papel, quem sabe conectando Alola a outra região, já que esse mesmo prédio parece ter um heliporto no topo. Olhando de forma geral, conseguimos identificar duas ilhas sem nenhum tipo de construção. Isso abre a discussão sobre o retorno das Mirage Islands, que vimos em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Isso sendo confirmado, é possível também prevermos a volta do Soar, mecanismo que nos permitia voar livremente pelos céus de rua. E pela quantidade de nuvens que a arte tem, eu diria que isso é bem provável. Aliás, além do Soar, outra forma de locomoção bem presente em Alola parece ser os barcos. Fato é que, seja uma ou várias, a Pokémon Company terá que nos entregar formas simples de nos deslocarmos entre as ilhas. Agora vamos analisar ilha a ilha, a começar pelo nosso destino inicial, a segunda da esquerda para a direita. Pelo que pudemos ver em alguns trailers, o vilarejo na área central e elevada dessa ilha é o nosso ponto de partida, sendo a maior construção, com o telhado marrom-alaranjado em V, potencialmente o laboratório do Professor Kukui. Após recebermos nosso inicial, seguiríamos jornada na direção do centro Pokémon mais perto, a Sudeste. Ele fica entre duas construções, sendo uma delas provavelmente a escola de treinadores. Meu palpite é que seja a mais alongada de telhado verde. Há uma casa na praia que poderia ser o primeiro ginásio, apesar de estarmos ainda muito cedo no jogo e de ela não ter a aparência de um. Seguiríamos então pela avenida principal da ilha, passando pelo vulcão, cujo topo possui um gramado que poderia ser alcançado via Sor, até chegarmos a mais um centro Pokémon e a uma cidade repleta de construções. Essa é a localização mais provável do primeiro ginásio, ainda que seja difícil dizer em qual desses prédios. Por fim, tomaríamos a rota que nos leva ao norte da ilha, passando por algumas florestas e contornando por trás a construção rochosa na qual está o vilarejo do início. Acredito que esse vilarejo seja acessível por trás, passando pelo meio da mata, no ponto mais alto da ilha. Há ainda algumas ilhotas anexas que poderiam ter algum item que poderíamos pegar após obter o H&M Surf. Após derrotarmos o primeiro ginásio, viajaríamos para a segunda ilha pegando o barco na doca de telhado azul. E ela seria a ilha imediatamente a leste, que também possui uma doca azul. Dela seguiríamos para a próxima cidade, lar do hotel ou ginásio que vimos em um dos esboços do primeiro trailer de Sam & Moon. Caso não seja um ginásio, poderia ser um lugar para conseguir batalhas, como a Battle Chateau em X e Y. A sua é uma passagem que nos leva a uma construção rochosa. Ela bloqueia nosso caminho até uma nova cidade e ao farol da ilha, que pode ser um novo ginásio. Então é possível que o caminho até lá seja uma floresta ou caverna. O que mais me chama a atenção nessa cidade é que há um tori, portal japonês tradicional ligado ao Shintoísmo, e que assinala a entrada de um santuário. Passando pelo tori no jogo, podemos ver quatro pedras que poderiam marcar um santuário, ou, por que não, dado o formato que elas têm, um cemitério. Retornando à avenida principal dessa ilha, chegamos a uma ponte que nos leva a uma espécie de resort luxuoso, com piscinas, praia privada e até um campo de golfe. O caminho para o norte da ilha não está claro, mas lá encontraremos mais uma cidade passando por um arco branco. Nela parece haver um parque, uma construção que lembra e muito os prédios de Contest, e um estacionamento, cuja saída leva a um novo vulcão, esse aparentemente ativo. Essa rua parece passar por um túnel no meio do vulcão, desembocando no extremo norte rumo a um novo centro pokémon. Na área central da ilha, uma cidade menor, quase uma fazenda, mas que curiosamente também possui um centro pokémon. Um bom indício de que o próximo Jim Leader está por perto. O caminho de terra nos leva ao último centro pokémon, o mais próximo de uma construção esquisita, que parece formada por cachoeiras artificiais. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso, mas se há um campo de golfe, esse lugar poderia servir como prática de rafting? Não, né? Acho que não. Deixa pra lá. Quando tudo por aqui tiver sido feito, retornaríamos ao ponto de partida para viajar até a terceira ilha, que, pasmem, também possui uma doca azul. A primeira cidade parece bem grande, mas, curiosamente, não tem um centro pokémon. Alguns notaram que uma das casas possui um tapete vermelho, que, de acordo com a cultura japonesa, poderia representar um lugar de descanso. Aqui ainda conseguimos ver uma alta torre dourada, semelhante à de Ecrutique, em Jotô, onde encontrávamos Ho-Oh, e também a Kinkakuji, famoso ponto turístico japonês. Coincidência ou referência? O caminho nos leva até uma casa diferente a norte, na base de um barranco. Pela aparência, parece mais um laboratório, o que condiz com o prédio no topo do barranco. Ele é um observatório espacial, com satélite e telescópio. O curioso é que no Havaí, em uma localidade parecida aos observatórios Mauna Kea, referência em pesquisas astronômicas. A sul podemos ver no topo de uma montanha algo que parece uma usina. Esse tipo de construção é comum em pokémon, e pode ter ligação com a nova equipe vilã. Descendo mais um pouco, chegamos a mais um hotel, e esse tem um slack em sua fachada, também já o vimos em artes anteriores. Contornando a ilha pela sua costa sul, passamos por alguns trailers que poderiam servir como lar de pesquisadores, o que reforçaria a teoria de novos pokémon fósseis. Chegamos então ao centro pokémon. Ele fica próximo a uma construção elaborada, protegida por cercas, e que poderia ser mais um ginásio ou um novo laboratório. Esse, responsável por ressuscitar os monstrinhos ancestrais de Alola. Vale ressaltar a plataforma retangular no meio do mar. E finalmente, chegamos à construção mais curiosa, na minha opinião. Um gigante elevador que nos leva a uma cidade no topo da montanha localizada num vale de cordilheiras de gelo. Eu quero muito ver esse elevador em ação. E quem diria, uma região tropical com um potencial habitar de pokémon de gelo. Retornando ao nível do mar, passamos por um pontal para alcançar uma nova construção em um caminho sem saída. A menos que aqui, ou em algum ponto anterior, consigamos aprender surf. Se isso for verdadeiro, poderemos utilizá-lo para chegar a uma ilha com mais uma plataforma misteriosa. E a noroeste, a um novo centro pokémon. Nossa jornada segue por uma rota que nos leva a um pântano cercado por névoa. E a mais uma plataforma na água. Essa, ainda mais curiosa. Já que é cercada por oito placas. Talvez essa construção seja similar ao Sandile de Anistar, em Kalos. Talvez ela seja um Mundial que alguns NPCs de X e Y falavam. Mas é provável que esse local esteja no centro do enredo para derrotar os vilões e encontrar Solgaleo ou Lunala. Quando a estrada volta a surgir, passamos por uma solitária casa com dois postes de luz. Uma espécie de defesa avançada do que vem a seguir. Uma rota chuvosa e uma cidade murada. Ao estilo Shingeki no Kyojin. Mas ela me lembra outra coisa. Algo mais misterioso. Ezoth. Como já vimos nas imagens do próximo filme, Ezoth é cercada por muros. Então pode ser que aqui conheçamos a lenda de Magirna. Empolgante, não? Seja lá qual mistério essa cidade protege, ela é o fim da terceira ilha. O que nos leva à última. A primeira da esquerda para a direita. Ela é única sem uma doca azul, o que faz ganhar um aspecto de afastamento. Certamente ela está envolta de segredos. Podemos localizar aqui as ruínas de uma cidade abandonada. Possivelmente lar de uma civilização antiga. Passando por penhascos e cânions, encontramos geyseres negros. Aqueles buracos que liberam jatos de água quente e vapor de dentro da terra. Como já discutimos em outro vídeo, Ezoth parece uma cidade steampunk, o que levaria ao uso de energia vapor e esses geyseres poderiam ser uma das fontes dessas energias. No topo dos penhascos, há uma ponte suspensa e mais uma plataforma retangular ao fim de uma escadaria e com uma rocha de fundo. Esse é o cenário em que, de acordo com os trailers, encontramos com Solgaleo e Lunala. O outro caminho pela costa da ilha nos leva até uma árvore gigante, que é curiosamente iluminada por uma luz divina saindo das nuvens na arte do mapa. Se alguma batalha épica se desenrolará aqui, eu não sei. Mas isso não deve ser mera coincidência. Ufa! E é isso! Preciso agradecer ao canal GameXplain que postou em inglês um vídeo muito bom sobre o assunto e me deu várias ideias e direcionamento para esse aqui. Você pode conferi-lo clicando no link aí na descrição. E aproveite para comentar se eu esqueci de alguma coisa, também não esquecendo de deixar seu like e clicar no botão de se inscrever para seguir o canal e receber em primeira mão, caso queira e habilite a sua opção, nossos próximos vídeos. Agora, se já for um fantasma, compartilhe o vídeo com os amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp. Vamos espalhar a notícia. E muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.